Como lidar com a separação e os ex? Hoje a gente vai ver o que é e o que não é a separação, por que as pessoas se separam, jeito certo e jeito errado de lidar com a separação, perfis psicológicos dos ex e dicas, cinco dicas e mais dica extra. Aliás, eu tenho a impressão de que são seis dicas, deixa eu verificar aqui, são cinco dicas mais uma dica extra, eu vou abrir com uma dica que é, abre aspas, despedidas são apenas para aqueles que amam com os olhos. Porque para quem ama com o coração e a alma, não existe tal coisa como a separação, fecha aspas, rume. Vamos conceituar o que é separação. Do ponto de vista do dicionário, separação é o ato ou o efeito de separar, ruptura, desunião, ok? Então, claro, que a separação é um processo desafiante, não é um processo facinho, sussurro, ao qual as pessoas vão se dar. Também não é uma tragédia, não é o fim do mundo, porque não é o primeiro caso, nem será o último, enfim, as pessoas se separam todos os dias, mais do que se casam. Aliás, estatisticamente é isso que tem acontecido cada dia mais. Nem a sacanagem se liga, é uma coisa que eu vou dizer, mesmo que o comportamento da outra pessoa seja sacana, não significa que a pessoa queira te sacanear, são coisas diferentes. Então, mesmo que o comportamento do outro, mesmo que seja uma traição, mesmo que seja uma bola nas costas, enfim, um comportamento indigno, não significa que a pessoa queira te sacanear. Então, são coisas muito diferentes, ok? E nem é guerra. É muito curioso para mim, é muito curioso que pessoas que coabitam, pessoas que dividem a vida, pessoas que têm filhos, que vivem, sei lá, longa data juntas, virem inimigas. Levante a bandeira vermelha e vira um estado de guerra. Eu não consigo, falo isso com a Raquel sempre, eu não consigo entender isso. Claro, deve-se ao baixíssimo nível de inteligência emocional das pessoas, à baixíssima capacidade de lidar com as coisas. Claro, com a quarentena, o índice de divórcios aumentou. Claro que de uns anos para cá, o divórcio foi instituído no Brasil em 1977, se eu não me engano. De lá para cá, nessa época, eu me lembro bem dessa época, gente, porque eu era criança. E lá pelos idos de 1980, 79, 81, mulher divorciada era considerada puta, mulher fácil, né? Desculpa o vocabulário acadêmico, mas era isso que acontecia. Hoje a sociedade vê de maneira... Tem um ministro aí da época, 1970, se eu não me engano, um ministro do Brasil, um ministro do Estado, que disse o seguinte, que ele não convidava para jantar pessoas divorciadas. Ponto, era assim. Esse era o modelo. Homem divorciado, beleza. Sua mulher, não, né? Óbvio, uma sociedade patriarcal, nessa merda que a gente vive aqui, não é possível. Então, como a liberdade que a mulher foi conquistando, que a mulher foi adquirindo, hoje as mulheres, claro, conseguem se separar com mais liberdade, o que é muito justo, o que é muito salutar, é um avanço indiscutível. Então, claro, essa liberdade permitiu que o número de divórcios aumentassem. É óbvio, havia uma coisa represada. Havia nas mulheres a necessidade de se separar, e ou o desejo de se separar, e muitas delas seguravam a onda, porque, porra, como é que ia ser isso, né? Como é que seria uma mulher divorciada na sociedade, àquela feita, àquela época? e então era muito complicado, não só, não só para ela se relacionar de novo com alguém, como também para ela arrumar emprego, sabe? Para ela ter uma vida social digna à altura dela, a mulher, porque ela era mal vista, era mal falada, mal interpretada. Então, não era admissível. Estou nesse sentido, hoje, a sociedade melhorou bastante, sabe? Embora nós tenhamos que ainda ter uma postura mais veemente em relação aos direitos da mulher, indiscutivelmente. Até que se mude, que já está mudando completamente esse modelo de sociedade. Eu vou fazer um parêntese aqui, eu vou já já falar sobre os perfis psicológicos de ex, né? E eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Muitos homens jovens, homens jovens, eu tenho 49, eu já estou virando a curva do cabo da boa esperança. Estou falando de gente nova, 35, 30 e poucos, 40 anos, homens com postura machista nessas questões de separação, especificamente, eu estou me referindo. Nesses processos de separação, homens com comportamentos ex-dúrxos, absurdos, inadmissíveis, oriundos de um modelo patriarcal de sociedade que, claro, eles herdaram, né? Como eu herdei também, como todo mundo da minha geração. Porra, se essa geração é machista, você imagina a minha, você imagina o para trás, né, bicho? Coisas que a geração dos meus pais fazia que, porra, que é inadmissível, como eu estou dizendo para vocês aqui, da mulher separada, divorciada, ser considerada puta, né, cara? Então, a separação, gente, ela pode ser... Então, sim, aumentou o número de divórcios por causa da liberdade da mulher, mas não é só isso. A pergunta é por que as pessoas se divorciam tanto? Eu vou falar já já sobre isso. Eu estou antecipando alguns dados. Por que as pessoas se divorciam tanto? Então, é absoluta falta de desenvolvimento pessoal de ambas as partes. Eu vou dizer mais. Eu estou afirmando para você que é perfeitamente resgatar, restaurar uma relação, restaurar um relacionamento desde que as partes, as partes queiram, as duas, né? Não dá para ser uma só. Todo mundo tem que querer. É perfeitamente possível. Há instrumentos, há ferramentas para se fazer isso. É um processo complexo, é óbvio, mas as pessoas precisam ser muito desenvolvidas, muito preparadas e muito conscientes. Então, na minha percepção, há uma falta, há um nível de inconsciência muito grande dos seres humanos hoje, além de um nível de despreparo, de despreparação para lidar com a vida. a vida requer preparação e treinamento. A vida requer isso. Assim como qualquer atividade humana, viver requer preparação, requer treinamento, viu? Então, vamos. A separação pode ser unilateral ou bilateral. O que é isso? Separação bilateral é quando há um consenso entre um casal, ambos resolveram se separar, separar-se, descobriram que não tem mais condição e ambos tomaram a decisão. E a separação unilateral é quando uma das partes pede a separação, o que é o mais comum. O mais comum é que uma das partes peça a separação. Mas pensa comigo no que eu vou dizer agora. Em geral, na maioria das vezes, é unilateral. Uma das partes pede a separação. Estatisticamente, é isso que acontece. Acontece o seguinte, que a separação não acontece da noite para o dia. Ninguém acorda e diz, olha, hoje eu estou com vontade de me separar aqui. Puta que pariu. Hoje eu vou dar uma separada. Não acontece isso. Hoje eu acordei e vou me separar. Isso não acontece. É um processo. Assim como o casamento é um processo, ninguém em casa da noite para o dia. Ninguém consegue se uma pessoa hoje em casa amanhã. Por mais rápido que esse processo seja, ninguém se separa da noite para o dia. E aí a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, a outra parte que não se deu conta, que foi informada naquele momento, onde é que ela estava na relação? Onde é que você estava que você não se deu conta de que a outra parte, de que havia um problema que motivou a outra parte a pedir separação? Onde é que você estava? Por quê? Porque o relacionamento é um sistema. O relacionamento é um processo que funciona junto, sabe? É você e o outro. Como é que você e seu companheiro ou sua companheira, agora o negócio está ruim, está tão ruim que alguém está querendo ir embora, e você não se deu conta? Percebe como é o nível de inconsciência das pessoas? Percebe como é que as pessoas vivem no automático? Elas vivem sem saber o que está acontecendo, inclusive na própria vida? É assim que funciona. E aí a pergunta que eu te faço é, pessoas inconscientes dentro da sua vida, dentro do seu casamento, que é o núcleo da sociedade, que cidadãos serão esses para o mundo? Se o cara não tem consciência da própria vida, o que está acontecendo na própria vida? Uma pessoa dessa tem condição de fazer qualquer outra escolha? Eu acho pouco provável, eu acho consciente o que eu estou dizendo, sabe? Eu considero pouco provável que uma pessoa que não tem consciência da própria vida do que está acontecendo, que não tem olhos para enxergar o que está acontecendo na própria vida, eu consigo fazer outra coisa. Vai fazer tudo no automático. Às vezes dá certo, mas costuma dar merda, dá ruim, como a galera diz aí, costuma dar ruim. Causas da separação, principais causas da separação, traição e dívidas. É incrível, né, cara? Como os casos se separam por causa de dinheiro. É incrível isso, eu acho isso muito impressionante. Há um médico muito importante brasileiro, Eusimar Coutinho, já está bem velhinho, está vivo ainda, está com quase 90 anos. O Eusimar Coutinho defende a teoria de que os seres humanos são naturalmente, os homens são naturalmente infiéis. a fidelidade é um processo cultural. Então, segundo ele, assim como o cachorro transa com qualquer cachorro, pega qualquer cachorro, o homem, como o macho da espécie, quem sou eu para discutir com o doutor Eusimar Coutinho? Mas, e como ele já disse, já que a fidelidade é um processo cultural e você está dentro da sociedade em cuja cultura a fidelidade é um processo mais ou menos padrão, então, cara, na melhor das hipóteses, você deveria, se o teu negócio é variar, tem gente que gosta de variar, você deveria informar para o seu parceiro ou para a sua parceira sobre o risco da traição. Ah, Tami, já sei que a galera vai perguntar, ah, Tami, e quando falar o telefone da traição, namorado pela internet ou trocar mensagens da traição, bicho, pensar na traição, na minha opinião. Pensou a traição. Quando a pessoa que tinha que ser não é o foco, quando entra outra pessoa no seu foco, é a traição. Daí para consumar o ato é uma bobagem, é só um detalhe, né? O candango fica aqui conversando com a outra do lado de lá. Ou a candanga conversando com o outro do lado de lá. Ah, mas está no computador, a gente precisa rever esse conceito aí, bicho. Sabe? Porque do contrário é a traição, ponto. Quando você tira a pessoa sentar o do foco e bota outra pessoa, é a traição, óbvio que é a traição. Outras causas para a separação, falhas de comunicação, falta de convivência. Falta de convivência como, Tami? A pessoa trabalha muito e não convive. Aí perde o quê? Intimidade. A vida anda, a vida vai andando, eles não se veem e daqui a pouco vira qualquer outra coisa. Deixa de ser casal, bicho. Moram juntos, dividem as contas, dividem a família, dividem a responsabilidade, dividem a vida, mas vão se tornando estranhos como qualquer pessoa, sabe? Interferências, eu falei disso aqui ontem, então, ontem não, quinta-feira passada. Interferências são outro elemento grave. Interferência de pai, interferência de mãe, interferência de amigos. O que eu estou falando para vocês, eu já vi acontecer em muitos casos. Inclusive, casamento acabar por causa de interferência de amigo, de amiga. Eu conheci um casal que se separou com dois filhos pequenos porque a mulher tinha uma amiga que era uma coisa, ela dava mais atenção para a amiga do que para o marido. Aí você vai dizer, ah, era uma relação homossexual mais mal resolvida, não era não. Elas eram duas mulheres heterossexuais, elas eram amigas mesmo, só que a relação delas era tão próxima num nível tal, uma interferia no casamento da outra e ambas permitiram isso apesar das reclamações recorrentes do marido e vieram, se separaram, ponto, é um fato. Ou incompatibilidade sexual ou incompatibilidade de gêneros. Aí eu vou repetir a pergunta que fiz agora há pouco, cara. Como é que pode você se casar com alguém e depois de um dado momento você perceber que é uma incompatibilidade de gêneros? E eu não sei como é que pode. Eu não sei como é que pode. Porque se você tem algum nível de autoconhecimento, se você tem algum nível de desenvolvimento pessoal, bicho, você há que saber o que você quer, você há que saber como você funciona, você há que saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, onde é que aperta o seu calo, você tem que saber essas coisas. Quem não sabe disso é ignorante, é um sujeito que não tem desenvolvimento pessoal, não passou por um processo sério e profundo de desenvolvimento pessoal de auto-investigação. Agora, um sujeito que está num processo desse, não tem como ele não saber como ele funciona, como ele... Não é possível. E aí você não tem condição de avaliar com quem você está lidando? Porra, como assim, José? Então percebe o nível? Claro, bicho, se você não sabe quem você é, se você não sabe das suas coisas, se você não sabe o que você quer, o que deixa de querer, como é que você... Se você não tem autoconsciência, que é a consciência de si próprio, de si próprio, como é que você vai ter consciência do outro com quem você se relaciona e com quem você decidiu a comunicação interpessoal sua com as outras pessoas e com o mundo é precedida da comunicação intrapessoal. Primeiro eu me comunico comigo, primeiro eu me conheço, vejo como é que é o processo, como é que eu funciono, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, meus objetivos de vida, o que... Aí depois disso, tudo vai resolvido, é porque eu sou uma pessoa resolvida, aí eu decido compartilhar a minha vida com outra, mas não é o que em geral acontece, em geral o que acontece são cegos tentando guiar outros cegos pelo caminho, é feito para dar errado, é óbvio. Outro, outra incompatibilidade é incompatibilidade sexual, que é outro problema, a menos que ele dão, queridão, que você seja religioso, a menos que você seja religioso, você esteja esperando o dia do senhor para você fazer sexo, incrível, fora isso, vai testando, vai testando, vai fazendo o teste de drive, na hora certa, obviamente, quando chegar a hora, porque tudo tem seu tempo, a natureza não dá saltos, na hora certa, tu vai testando, bicho, porque como é que você vai fazer, e você que está esperando no senhor, com todo o respeito a você, eu me vejo na obrigação de falar para você uma coisa, cada um acredita no que quer, eu não estou, pelo amor de Deus, discutindo as suas crenças, entenda isso, com todo o respeito a você, eu vou dizer a você o que eu vi, mas cansei de ver, cansei, cansei, eu não poderia contar nos dedos das duas mãos que é pouco dedo, eu cansei de ver pessoas se casarem, no desespero, por que eu não desespero, também? A mulher está fazendo 40, daqui a pouco ela percebe que ela não pode ter filho, aí ela casa com quem aparece, é, isso eu vi um porrião de filhos, um milhão de vezes, um milhão de vezes, então ela está ali dentro de uma igreja esperando no senhor, o senhor não manda, aí chegou qualquer candame, ela tipo, é agora, porque eu vou fazer 40, quero ter filhos, e aí? É isso que acontece, ou casais que também não tem uma experiência pré-egressa, isso, pré-egressa é bonito, né? Pré-egressa, não tem uma experiência prévia, não faz o test drive, casa, ai querido não, querido não, aí é fudevude, aí o apocalipse em vida, viu? É, antes do apocalipse lá de João chegar, o cara já está no apocalipse, no apocalipse, porque não pode separar, é, não pode separar, aí você tem uma compatibilidade seríssima, você vai fazer como? Se você trair, você vai para o inferno, ainda vai excluído da igreja, as duas coisas, está excluído, ainda vai para o inferno, se você, e aí filho, pensa nisso, eu estou dizendo para você que eu vi, ninguém me contou, não é historinha, eu vi muitas pessoas casarem, sem compatibilidade, sem compatibilidade, perceberam-se incompatíveis futuramente, quando, depois do casamento, e foi um problema, essa é uma outra causa grave de separação, a separação é sempre traumática para todos, a separação, querido não, querido não, é um momento de luto, e é luto para a tua espada geral, é luto para o casal, é luto para o casal, inclusive para quem pede para ir embora, inclusive para quem sai, não é só para quem fica, isso é um equívoco, se você acha que só sofre quem fica, não é só para todo mundo, é luto para os filhos, é luto para a família, e a luta até para os amigos, é porque você está acostumada a dividir a vida junto, vem o casal, vem todo mundo, daqui a pouco separou, primeiro que você não tem aquele modelo de relacionamento mais, aquele sistema se desfez, então você pode até continuar se relacionando com as pessoas individualmente, é óbvio, mas é outra parada, mudou, mudou tudo, então há um período de luto natural, e de novo, inclusive para quem sai, porque afinal de contas, ninguém casa para separar, as pessoas casam para ficar, teoricamente é isso que acontece, e aí qual é o problema, na separação, a gente que defende o pensamento sistêmico, o relacionamento é um sistema, e os sistemas se organizam na harmonia ou no caos, e aí quando há uma separação, entra o caos na vida das pessoas, e aí vai precisar haver uma reorganização, vai precisar haver uma readaptação, não só financeira, como de estilo de vida, às vezes cara, do lugar onde você mora, muda tudo às vezes, então, se você mora fora do seu estado, muito frequente, uma das partes volta, para o seu estado de origem, então, enfim, muda tudo, o cara está trabalhando aqui no Rio de Janeiro, o cara lá da Paraíba, aí você para, a pessoa está sozinha aqui, vai, cara, vou voltar para a Paraíba, minha família está lá, meus amigos estão lá, meus pais estão lá, só volta, então, às vezes, a readaptação, a reorganização, é mais desafiante ainda, é mais traumática ainda, então, o jeito certo de você lidar com a separação, é torná-la o menos caótica possível, então, a separação é uma perda, é um momento de luta, é um momento de morte, deveria ser tratada com naturalidade, porque faz parte da vida, quem em casa está sujeito a separar, embora não queira, obviamente, inclusive com nossos filhos, você que é pai aí, você que é mãe, você está aguentando esse PC desse seu marido, esse PC dessa sua mulher, que tem mulher maluca, ah, eu vou aguentar, porque meus filhos estão pequenos, então, segura aí, anota aí que eu vou falar para você, pesquisa, estudo na universidade, College London, é a universidade, 6 mil meninos e meninas, entre 13 e 14 anos, filhos mais velhos, são impactados mais do que filhos pequenos, filhos entre 3 e 7 anos de idade, não apresentam risco maior de problemas mentais, do que crianças na mesma idade, cujos pais estão juntos, cujos pais não se separaram, não se divorciaram, agora, crianças entre 7 e 14, tem 16% maior risco de desenvolver problemas mentais, como depressão e ansiedade, e 8% delas tem maior risco de desenvolver problemas comportamentais, como a birra e a desobediência, então, os seus filhos mais velhos, sofrem mais do que os mais novos, então, se você está segurando esse PC desse seu marido, dessa sua mulher, por causa do filho que está novo, corre agora, minha filha, meu filho vai embora, vai cantar para subir, antes que ele fique mais velho, é que fica pior, em geral, o problema dos filhos, cara, não é a separação, é que nem a história da morte, em geral, o problema dos filhos é o adulto, é a porradaria que tem dentro de casa, a confusão que tem dentro de casa, é o transtorno que é a separação, uma separação, tranquila, que as pessoas são equilibradas, que as pessoas se respeitam, a si próprias, e as outras, e aos filhos, tudo, tudo funciona na boa, agora, pega um pai maluco, uma mãe maluca, os dois doidos, cara, aí a criança faz o que, então eu vou repetir aqui, o que eu estou cansado de falar, e vou morrer dizendo, você tem a obrigação, você quer pai, você quer mãe, de se tornar uma pessoa melhor, por causa dos seus filhos, cara, os seus filhos merecem, porra, ser pessoas dignas, resolvidas, ter uma vida digna, você não pode transformar a vida dos seus filhos, porra, você é maluco, você é maluca, o problema é seu, se você ficasse fudido sozinho, sozinho, tudo bem, o problema é que você transforma a vida de uma criança, porra, e depois essa criança vai ter que resolver essa porra lá no consultório, então, é perfeitamente possível, você fazer uma transição dessa, com naturalidade, com porra, respeitando as pessoas, primeiro respeito a si próprio, porque é uma pessoa que se respeita, você não vai viver tampando na porrada, com ninguém na rua, mas não é que o outro não mereça tomar uma porrada, tem uma galera que eu conheço aí, que mereceu de eu queimar o rabo deles, mas eu não vou fazer, mas é por mim, não é por eles, compreende como é que funciona? Então, eu me respeito, eu me dou respeito, então eu vou dar um tapa na cara de um candão, que eu não mereço tomar um tapa, a verdade é essa, porra, tem pessoas que não são dignas, rapaz, da sua atenção, que dirá de você dar um tapa na cara do candão, por respeito a si, agora, se você respeita a si, inclusive nesse exemplo extremo que eu estou dando aqui, não só nesse, mas também com seu marido, com a sua mulher, seu companheiro, sua companheira, o sujeito destemperou lá, mantenha você, o teu equilíbrio, cara, por respeito a si próprio, para começar, porque se você não respeita a si, não vai respeitar ninguém, ponto, e segundo, por respeito a seus filhos, sabe, e depois, quem sabe, por respeito a outra pessoa, ah, Tamer, está muito desafiante, pô, contrata um advogado, bicho, segundo o IBGE, brasileiros estão se casando menos e divorciando mais, entre 2017 e 2018, que foi a última pesquisa, os casamentos caíram 1,6%, e os divórcios aumentaram o dobro, 3,2%, entre 1984 e 2016, em 1984, o divórcio correspondia a 10% dos casamentos, 10% dos casais se divorciavam, em 2016, 31,4%, isto é, o divórcio hoje corresponde a um terço dos casamentos, um terço dos casais se divorciam, no mesmo período, 84, 2016, casamentos subiram 17%, divórcios subiram 269%, eu vou repetir, os divórcios subiram 269%, por que será, Tamer? Será que as pessoas casam para separar? Será que é incompatibilidade? É, é falta de desenvolvimento pessoal, do mesmo jeito que o sujeito está lá no trabalho, ele não consegue se relacionar com as pessoas do trabalho, daqui a pouco ele está sendo demitido, ou está pedindo para ir embora, acontece com o casamento, ou alguém está te demitindo, ou você está sendo demitido, pelo teu marido e pela tua mulher, mesma coisa, só muda o contexto, mas a maneira de funcionar é igual, então, queridão, se você não lida, você é uma pessoa resolvida, se você não tem um certo grau de desenvolvimento pessoal, você está entregue para Deus, eu vou ler para a Rússia, você entregou para Deus, seja o que Deus quiser, deixa a vida, filosofia de Boteco, deixa a vida me levar, e vai levando, é o que acontece, os dados dizem isso, Colégio Notarial do Brasil, 2020, entre maio e julho, o divórcio cresceram em 54%, no Brasil, estudos do país de Gales, agora sim, 2012, discussões ocorridas antes, durante e depois do divórcio, são mais danosas as crianças, perfis psicológicos dos ex, anota aí, número 1, o alienado, quem é o alienado, é aquele sujeito que não sabe o que está fazendo, ele está buscando um motivo, sabe, ele quer saber o que aconteceu, tem alguma coisa errada, claro, o cara está pedindo para ir embora, a mulher está pedindo, tem alguma coisa errada, é óbvio, mas o que aconteceu, tem outro na parada, ele não sabe de nada, não, é, o que que houve, o que que houve, o que que aconteceu, para você tomar essa atitude, pois é, você estava ali, não viu nada, alienado da vida, simplesmente acabou, acabou, e ninguém não acaba do dia, pois vai acabando, vai acabando, e você alienado, alienado com a cabeça, sei lá, não sabe o que está fazendo no mundo, não sabe o que está fazendo dentro do casamento, toma um susto, porque eu não posso entender como é que a pessoa toma um susto no casamento, porra, se for mulher, então, aí que eu entendo menos, porque a mulher tem uma sensibilidade diferente, a mulher tem uma sensibilidade diferente, porque ela é menos racional, a mulher é mais conectada ao coração, o troço está estranho, você não está sabendo, ou você não quer saber, o candango já te falou, ó, está ruim, eu vou embora, e você não está levando fé, também tem isso, às vezes o sujeito está falando, e você não está levando fé, ou você é maluca, ou você é maluco, eu tenho um aluno aqui, porra, um dia ele foi convidado, ele me contou essa história, eles convidaram um casal para ir para um carnaval, lá na, enfim, na casa dele, bicho, o casal brigou, porque eles viviam brigando, saindo na porrada, casal adulto, com 40 e porrada anos, não é criança não, bicho, a mulher quebrou o carro do cara, pegou uma pedra, quebrou o carro do marido, bicho, a mulher quebrou o carro do cara, na festa, está na casa dos outros, numa situação danada, a mulher que é maluca, então você é maluca, o cara não está, você não percebe que o cara não está te aguentando, que você cria situações difíceis, para esse ser humano, para esse rapaz, uma pessoa como eu, por exemplo, porra, não se finesse como eu sou, outra maluca, não é possível, cara, então onde é que você estava, é o alienado, o alienado, o segundo é a vítima, a vítima não está buscando um motivo, a vítima está buscando um culpado, em geral, o que a vítima faz, ela culpa o outro, o homem é danado para fazer isso, estatisticamente, ele bota a culpa em você, é, aquela história, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, então ele vai botar na culpa em você, que é a mulher, então queridão, deixa eu falar uma coisa para você, assuma como homem, as suas responsabilidades, deixa de ser menino, o homem de verdade, assume as suas decisões, assume as suas escolhas, então seja homem, cabra, seja homem, assuma as suas, assuma, ficar culpando a mulher, porque você é isso, porque, porra, é um absurdo, eu levanto de manhã, cadê o meu café, minha, pô caralho, você está maluco, rapaz, eu chego em casa do trabalho, fico esperando o jantar, esperando a minha, não, eu estou com a mulher, eu estou com a mulher, eu estou empregada, não, porque eu chego em casa, eu quero água quente na bacia, para fazer um pé, escalda pé, vai escalda pé da puta que te pariu, rapaz, está achando que é tua mulher, empregada, nem empregada, ou então ela está culpando a si mesmo, culpa a si mesmo, que eu sou coitada, que que eu fiz, queridão, queridona, se você tomou o susto, não tem culpado, mas há responsáveis, há responsáveis, terceiro é o sem noção, o sem noção, só se você matar ele, o sem noção é aquele que invade, a privada cidade do outro, se for homem, ele vai tentar te controlar, então ele quer saber onde você vai, onde você foi, ele quer saber com quem você está, com quem você deixa de estar, com quem você esteve, fica a função da sua vida, ele aparece quando ele quer, então ele chega a qualquer hora, ele chega sem avisar, ele pega os filhos na hora do, no dia dele, no final de semana dele, a hora que ele quer, entrega a hora que ele quer, por que ele faz isso? Porque ele sabe que, eu tenho que entregar, tem que pegar nove horas da manhã, porque a partir das nove, ela está, ela está solta para ter o compromisso que ela quiser, então vou atrasar lá, eu chego lá meio dia, que aí o namorado já vai ficar, é assim que o cara pensa, ou então ele tem que entregar às dez horas da manhã, entregar às dez horas da noite, se fizer comigo, vou para a delegacia, se eu sou mulher, queridona, faz isso, vai para a delegacia, de que sequestrou o teu filho, que só vai fazer uma vez na vida, se o filho está puto, eu acho que você tem que entregar o filho das da manhã, ele chega lá meia noite, vai para a delegacia, olha, você gostou do meu filho, eu tinha que entregar dez horas da manhã, não entregou, nunca mais, eu vou dar um susto nele, nunca mais, a polícia vai atrás dele, nunca mais ele te perturba, ele aparece, olha o que ele quer, sabe, sem avisar, sem porra nenhuma, sob o pretexto de que a ver os filhos, quero ver meus filhos, meus filhos, aí eles batem lá na tua casa, ele, se é mulher, a mulher gosta de fazer isso também, por exemplo, você fica querendo se meter na relação do campo, porque, queridão, queridona, há exceções, eu estou falando de regra, a vida se faz regra, não faz exceções, desde que eu sou criança pequena, lá em Barbacena, já faz algum tempo, eu escuto as mulheres dizerem o seguinte, e para mim, as mulheres têm razão com raras exceções, o homem quando separa da família e separa dos filhos, quando separa da mulher e separa dos filhos, em geral era assim que acontecia, no meu tempo era assim, eu não vou dar detalhes, porque vai ser desagradável, mas no meu tempo é assim, o cara sumia, ficava três meses fora, aparecer depois, não sabia se a família tinha que comer, se não tinha que comer, porque a mãe, e no meu tempo, as mulheres salvas exceções eram dolar, porque o marido machista não deixava a mulher trabalhar, aí o candando saía de casa, dois, três, quatro, cinco, seis meses, largava a mulher com os filhos, só saber se ela tinha que comer, tinha que pagar um aluguel, como é que faz, como é que ela faz a pessoa viver, ela tinha que viver as custas, a família ajudando, ela tinha que se virar, sei lá o que, viver de luz, botar os filhos, tem uma galera que vive de luz hoje, bota os filhos virado para o sol, e para ver se comem, é assim que eu quero que os caras faziam, então, mas tem mulher, voltando para o dia de hoje, que quer se meter na relação dos filhos, ah, você não procura o seu filho, você não, bicho, a relação do seu filho, seu filho resolve com ele, a relação da mãe, da criança com a criança, a mãe resolve, não é problema seu, e vice-versa, a relação do pai do seu filho, com seus filhos, é problema deles, eles resolvem, ah, mas meu filho é muito criança, foda-se, ele resolve com o pai, ah, mas é o dia dele ficar com a criança, ele não quer ficar, você se vira, você fica, você arruma alguém para ficar, não tem, já fazer que eu vou largar, sobre na rua, tem, você não tem, o que eu quero dizer é, você não tem controle sobre o outro, então, por que eu estou dizendo que você não fazia isso, não é pelo outro não, é por você, porque você vai entrar no desgaste do cacete, daqui a pouco você está se aborrecendo, quando a pessoa está mandando a pessoa tomar no cu, e vice-versa, por um problema que você não tem como resolver, que é o comportamento da outra pessoa, então, se o outro pai não quer ser pai, o outro pai não, desculpa, se o pai não quer ser pai, ou se a mãe não quer ser mãe, não é um problema que você possa resolver, é um problema do seu filho e da sua filha, que lamentavelmente você não tem como resolver, o máximo que você pode fazer, se você tiver uma boa relação com o ex, é sugerir que ele seja um bom pai, que ele seja presente, que ele esteja nas festinhas do filho, nas festas de escola, e vice-versa, sugerir, e não obrigar, porque você não tem esse jeito, você não pode impor nada, aí você pode incentivar, ainda na classe do sem noção, ele tenta acessar o ex-aís através dos amigos, ele quer cercar o outro, ele quer saber da vida do outro através dos amigos, e tem um acomodado, o acomodado é o mais comum, o acomodado que é também, é aquele que nem treva e nem sai de cima, ele sai da casa, mas ele não tira as coisas dele, ele não tira os livros que ele adora, ele deixa a roupa no armário, ele está separado, mas as coisas estão lá, ele continua que nem cachorro, marcando o território, mijando no posto, é a mesma coisa, ele se comporta como se fosse casado, ele não entrega a chave de casa, ele acha que a casa é dele ainda, a casa e você junto, ele leva as roupas para lavar na casa da ex, ele usa a casa da ex e a vida da ex, a estrutura da ex como se fosse dele, é o acomodado, olha queridão, deixa eu falar para você, isso é uma sacanagem, isso é uma covardia, sabe por quê? Porque quando você separa, quando você diz para uma pessoa, quando você pediu a separação, e pegou outra pessoa de surpresa, ela não devia estar surpresa, mas isso é uma outra história, e você faz um negócio desse, você trava a vida da pessoa, a vida da pessoa não anda, a pessoa fica insegura, porque ela não sabe o que está acontecendo, se você quer ou se você não quer, se você trepa ou se você não trepa, isso é uma sacanagem, você não vê se eu vou embora, vai embora, não está para subir, vai embora, vai cuidar da sua vida, então de novo, é um comportamento machista, do homem que acha que a mulher é empregada, que a mulher está ali para resolver o problema dele, para lavar a roupa dele, para fazer os calda-pé dele, para fazer a comida dele, entendeu? Ele escreveu no livro, chega para almoçar, queridona, queridão, é muito desafiante, muito desagradável, você botar a pessoa no lugar dela, mas quando a pessoa não sabe o lugar dela, você tem que botar para não vai de o seu, entendeu? Que nem quando ela era criança, quando ela era que nem quando ela era óbvio, que nem quando ela era criança, o cara dizia assim, tem uma linha aqui, o cara riscava com a linha, você passa a dar a porrada vai cantar, faz assim, porque cara, como é que você faz com o homem adulto, que não tem um comportamento infantil desse, e às vezes não é sacanagem não, o cara não faz de sacanagem, é filho da... Não, ele é sem noção, ele não tem, é o comportamento machista, para ele é normal isso, vou falar com ele, porque ele vai brigar com você, entendeu? Ele acha que ele pode chegar na sua casa a qualquer hora, você não pode levar o namorado nem a namorada, mas ele pode chegar a qualquer hora, sabe? Do dia ou da noite para ver os filhos, ele pode chegar com a roupa suja para lavar, ele pode chegar com... para almoçar, para jantar, a qualquer hora, ele não percebe que você tem sua vida... Agora faz com ele, chega na casa dele, a qualquer hora, chega lá na casa dele pedindo qualquer coisa, ele pedindo a pensão, para ver que merda que é, homem vagabundo que não paga pensão, tem homem vagabundo que não paga pensão, sabe o que ele diz? Que a mulher dele vai usar os 100 reais que ele dá com o namorado, com sempre, desculpa o vocabulário acadêmico, com 100 reais ela não limpa nem a bunda, e eu se sou mulher, eu entendo mulheres que dizem o seguinte, ah, eu não brigo pela minha dignidade, eu não quero... é muita humilhação brigar pela pensão, eu concordo completamente, entendo que ele não, só que eu também entendo que você não pode namorar com um desgraçado desse, a Tazana a vida dele, por causa de 100 reais, entendeu? Para ele cumprir com a obrigação dele, que na hora dele virar os olhinhos, ele gostou, ele quis, Era uma hora de botar filho no mundo, e tem o filho da puta também, o filho da puta é aquele que chega em casa de repente e diz assim, estou indo embora, eu conheci um caso assim, eu tinha um amigo, eu tinha um amigo de infância, eu tinha um amigo de infância, cuja irmã era linda, linda, ele tinha duas irmãs, mais velhas do que nós, e a irmã mais velha, naquela época tinha 19 anos, linda moça, uma arquiteta, muito querida, muito dócil, que pessoa aquela menina, aliás, a família inteira, para começar pela mãe dele, e pelo pai de paisanos separados, quando eu os conheci, casados, recém-casados, eles tinham, sei lá, dois anos de casa, no máximo, no aniversário de um ano de casamento, eu estava junto, eu estava lá, fizeram um jantar e tal, e eu fui lá com o meu amigo, com a mãe dele, com a outra irmã, aquela solteira ainda, um dia o cara chega em casa, o filho tinha acabado de nascer, eu não sei se foi no segundo aniversário de casamento, ou no primeiro aniversário do filho, eu não lembro qual foi, mas foi uma data marcante dessa, o cara chegou em casa e falou assim, estou indo embora, não me pergunte nada, a mulher quase enlouqueceu, com o filho, ele foi embora, essa mulher no futuro se casou, mudou-se do Brasil, foi para fora do Brasil, e ele mandava pensão do garoto, ele mandava pensão do garoto, a última vez que eu tive contato com essa galera, foi, sei lá, 10 anos depois talvez, ele nunca mais tinha tido contato com o filho, ele mandava pensão, pelo menos isso ele fazia, eu nunca mais teve contato com o filho, nunca foi ver, nem o filho nunca veio, eu não sei como é que foi com essa história, mas é o que eu estou dizendo para você, o tipo de pai, daquela época, o pai daquela época, que separava da mãe, separava do filho da família. Outra característica do perfil filho da puta, é o cara que deixa a outra parte, com a mão na frente e a outra atrás, tem sujeito que sai fora, larga a outra parte, olha querido, quantos homens fizeram isso com as suas mulheres, larga a mulher para trás, com a mão na frente e a outra atrás, mulheres que não podiam trabalhar, porque o marido não deixava, ou o marido não deixava, na sociedade patriarcal que a gente vive, ou a mulher que fala mal do marido para os filhos, é, tem mulher que faz isso, ela usa os filhos para atazanar o ex-marido, ela usa os filhos para se vingar do ex-marido, ela usa os filhos para manipular, chama-se alienação parental, então ela usa os filhos para manipular o ex-marido, ela usa os filhos para ter acesso à vida do ex-marido, para perturbar o ex-marido, então você não pode fazer isso, por causa das crianças, será que essa pessoa não entende que ela está fazendo mal às crianças, aos filhos e não ao ex-marido? Um falando mal do outro, outro falando mal do outro, pelo amor de Deus, dicas para você fazer uma separação, se separar tranquilamente, fazer essa transição de maneira sistêmica, número um, preserve os seus filhos, ou seja, converse honestamente com seus filhos sobre a situação, exponha a situação, claro que você não vai dar detalhes, o vagabundo do seu pai está me traindo com a secretária, não é isso que você vai fazer, você vai explicar por que vocês estão se separando, honestamente com naturalidade, você não vai falar isso para os seus filhos, se derramando em lágrimas, não é o que você vai fazer, deixa a criança viver o luto dela, ela precisa se sentir apoiada, agora você tem que estar equilibrado, separado e equilibrado, você imagina você chegar para contar a conversa dessa para o seu filho, para a sua filha, você está fora de centro, não dá certo, não confunda a separação do casal com a separação, com alienação parental, não faça isso, você está separando do seu marido, ele está separando dela, não confunda isso com as crianças, com os filhos, os filhos não tem nada com isso, outra coisa, esse papo, de que casal, esse casal tem que ser amigo, porra nenhuma, não tem que nada, que amigo rapaz, eu tive um amigo na infância, olha que coisa louca, os pais separados e casados, já no segundo casamento, o pai dele era cabeleireiro, tinha um grande salão de cabeleireiro, lá em Gilavera, no Espírito Santo, a mãe era casada aqui no Rio de Janeiro, quando a mãe ia para o Espírito Santo, com o marido, ficava na casa do ex-marido com a mulher, olha que coisa legal, e era o pai dele que guardava o cabelo do padrasto, era muito interessante isso, quando isso é possível, beleza, pessoas civilizadas, as pessoas que conseguem lidar com a parada, agora não é para qualquer um isso gente, não é para qualquer um, percebe? E mesmo quando é para qualquer um, apenas quando as pessoas decidem separar, quando é uma decisão bilateral, e quando, ou depois que o tempo passou, passou o tempinho, apoio, ela sentou, você tocou a vida, o outro tocou a vida, agora, acabou a separação, não vai ficar ligando todo dia, homem vagabundo, que fica ligando para o mulher, como é que você está? Pô, você tem um pé no rabo dela, você acha que ela está como? Você deu um susto do cacete nela, você chegou em casa, pegou as roupas, foi embora, nem perguntar para onde você, nem o que estava acontecendo, porque você fica ligando todo dia, você vai lá, tá? Porra, você não vai dizer que morri, até os levantes que eu morri, que eu estou no jazigo tal da família, porque o jiriquice, então veja, rompa os laços, viu? ao menos temporariamente, então ambientes comuns, amigos comuns, rede social, porra, rede social, telefone, então dá um tempo, o tempo é necessário para você assimilar a situação, para a poeira sentar, aí eu vou lá na festa de aniversário da sobrinha, é sobrinha dele, ou é sobrinha dela, mas eu gosto tanto da garota, ela, a garota vai entender, olha, titia não veio não, porque titia, filho da puta, estava aqui, ou vice-versa, titia não veio não, porque titia, arrombada, estava aqui, e você não vai, se necessário, queridona, queridão, pela sua saúde mental, troque de emprego, mude, até de casa, você separa do candango, o candango fica te perseguindo, fica atrás de você, some, some, desaparece do mundo, desaparece, porque a polícia, você pode até pedir, como é que chama aquele negócio de distância, que é a justiça, medida protetiva, não vai funcionar porra nenhuma, porque eles não estão ali, estão cansados de morrer, morrendo violentamente, aí com medida protetiva, e etc, do lado da delegacia, viu? Então, minha filha, seu marido, as maridas malucas, você não pensou antes de casar, some, desaparece, mãe, eu sequestro a filha, ele não vai da questão de você, dizendo que você sequestra o filho, que não é possível, só você some, porque você ficar a mercê do número 3, viva o seu luto, então, luto não é para ser negado, luta para ser vivido, o luto é um processo, que vem facilitar o momento da perda, o luto vem te ajudar a lidar com a perda, qualquer que seja a perda, então, o luto não é para ser trabalhado, para ser ignorado, antes, pelo contrário, o luto é para ser vivido, então, viva o seu luto, ah, não fica triste não, fica assim, não chora não, chora, dá porrada na parede, grita, xinga ele, não para ele, faz qualquer coisa, mas viva o seu luto, outra coisa, eu vou dizer para vocês uma coisa, que é o seguinte, o universo do desenvolvimento humano, está mais ordinário, do que moeda de tostão, está mais sujo, do que pau de galinhão, como eles dizem, então, tem uma galera aí, que adora frase de efeito, a frase de efeito, que eles mais gostam, não desista, você não pode desistir, desista nunca, é muito fácil, do meu lugar aqui, dizer para você, não desista nunca, atura esse filho da puta, aí dando na sua cara, enchendo, te traindo, te sacaneando, ouve você ver essa mulher maluca, que você tem, e dizer para você não desistir, você pode desistir de qualquer coisa, você não pode desistir de você, só isso que você não pode, o sujeito desistiu de você, desistiu, ele não quer machucar com você, beleza, tenha dignidade, ele desistiu de você, você não pode desistir de você, então tenha dignidade para lidar com aquilo, gente, eu conheço, conheço casos, eu conheço casos, gente de que eu convivi, gente que eu convivi, cuja mulher eu convivi, eu conheci, convivi, as filhas a convivir pequenininho, pastor de igreja, a mulher chega em casa, pega ele na cama contra o homem, eu conheci, ninguém me contou não, gente que se você dissesse, é uma sexual, você bota a mão no fogo, não, eu boto o corpo inteiro, pode acender a fogueira, eu tô entrando a fogueira, então não importa qual, o que que tá acontecendo, não há nada que justifique, você, entrar num processo, de desistir de você, de assumir uma culpa, uma responsabilidade, uma indignação, sei lá o que, então bicho, o mundo inteiro pode desistir de você, menos você, porque aí, se eu não tinha que você desistir de você, aí fudeu de caçar o olho, fora isso, cara, você pode desistir de tudo, que faz mal a você, principalmente os relacionamentos, relacionamentos tóxicos, com gente tóxica, ou, cujo relacionamento é tóxico, por qualquer razão, ah, mas vou dizer, vou dizer o que para meus filhos, vou dizer o que para a sociedade, vou dizer o que para não sei quem, não interessa o que você vai dizer para os outros, não diga nada, você não tem que dizer nada para ninguém, tem que dizer para os seus filhos, resolver ir embora, vai embora, então fica ali, sabe, eu sei que é foda, eu tô falando, eu sei que não é brincadeira, principalmente para pessoas que não tem, nenhum preparo emocional, nenhuma inteligência, nenhum nível de inteligência, profissional, nunca passou por um processo de autoconhecimento, aí é foda mesmo, já seria para mim, agora, tenha dignidade, sabe, respeite a pessoa que você é, respeite a sua pessoa de base, porque às vezes o outro está indo embora numa boa, ele não está nem te desrespeitando, ele está tomando uma decisão, porra, racional, pensada, com respeito, sabe, com toda a dignidade, a outra parte está saindo, com toda a dignidade, com isso casos assim, e você está, porra, pentelhando a pessoa que está querendo ir, deixa eu ir cara, quando acaba, acaba, a pessoa tem que ficar com a gente quando ela quer, não quando a gente quer, sabe, bota na tua cabeça, isso é, isso é a base de todas as coisas, respeite a pessoa que você é, respeite a sua pessoa de base, mesmo que você tenha uma autoestima baixa, uma autoestima ferida, autoestima é ego, eu não estou falando de ego, o que é que você vai tratar lá na terapia, eu estou falando para você se respeitar, para você ter dignidade, para você se olhar no espelho, conseguir se olhar no espelho com dignidade, respeitando a pessoa que você é, deixa embora, a pessoa não quer mais ficar com você, aceite esse fato, aceite este fato, ponto, está tudo bem, às vezes não é pessoal, em geral não é pessoal, sabe, há muitas razões, eu já citei aqui, para o casamento acabar, acabou o tesão, acabou a atração, acabou sei lá o que, acabou a razão de estágio, a pessoa perdeu a razão, não tem nada com você, porque se fosse com você, eu não tinha nem casado, percebe o que eu estou dizendo, não é uma, como é que eu vou dizer gente, uma falha na tua maneira de funcionar, não é isso necessariamente, se fosse com você, eu não tinha nem começado a namorar, não tinha um casal de porra nenhuma, outra coisa, outra dica, refaça a sua vida, a fila andou, vira a página, quem vive de passado é museu, não, reconheça que acabou, deixa aí, ah, mas eu tenho medo da solidão, porra, vai se tratar, vai para o terapeuta se tratar, porque uma pessoa que tem medo de solidão, tem medo de ficar sozinha, porra, aí você vai se matar, porra, antes só de uma moeda, primeiro número um, número dois você tem que ir para o terapeuta, porque uma pessoa que não consegue ficar, que não se basta, é doente porra, ser humano é um ser social, obviamente, ninguém nasceu para viver só, embora algumas pessoas tenham feito essa escolha, existem os ermitãos, os eremitas, as eremitas existem, agora, a pessoa precisa se bastar, se você não se basta, possivelmente, é por isso que o seu casamento não deu certo, casamento para dar certo, as duas pessoas tem que estar resolvidas, para atazanar o outro, sabe, então cara, você precisa se bastar, acima de qualquer coisa, não significa que você vai viver só, vai morrer só, vai escolher viver só, mas, vai forçar uma barra, vai se submeter a uma situação dessa, porque tem medo de solidão, a única pessoa que está com você, todos os dias da sua vida, é você, nem a sua mãe, a sua mãe está com você até você nascer, nós seguimos o curso natural da vida, ela vai antes que você, e você já está sozinho, dali para frente, sozinha, aí você vai criar os filhos, os filhos vão embora, você vai ficar sozinha, vai ficar sozinha, vai, porque é assim que a vida funciona, se você não se bastar, você vai fazer como? Mulheres aí, como a gente está cansada de ver, porque olha só, o homem, todos nós, seres humanos, temos necessidade de significância, de significado, todos nós, mas, para os homens, para as criaturas do sexo masculino, essa necessidade é mais veemente, é mais importante, é mais significativa, o homem tem mais necessidade de significado, do que a mulher, o homem é capaz de largar a sua mulher, com que ele vive há 50 anos, há 40 anos, por causa da uma perereca brava, que ele arrumou na rua aí, de 18 anos, faz, e faz porque também, que dá significado à vida dele, ele se sente jovem, ele se sente, estou dando no couro, sou homem, é isso, é isso que acontece, na mesma maneira que você vê esses vagabundos, você vê uma mulher dando, dando calote, você vê uma mulher dando calote, tem aquela mulher do INSS, aquela filha da puta, como é que chamava ela, que deu calote no INSS, 60 anos atrás aí, quem é que dá calote, o político que rouba dinheiro, é homem, porque isso dá significado, o cara vai buscar significado, no lugar errado, um bando de inconsciente, ignorante, débil mental, percebe que não, não tem nenhum próprio, não sabe, não sabe o que está vendo no mundo, gente sim, e aí o cara vai achar significado, é um sexo, e o sexo não é para dar significado a ninguém, sexo é para dar conexão, é outra coisa, a necessidade emocional que você satisfaz no sexo, é necessidade emocional, conexão e amor, não é outra coisa, não é significado, mas o homem acha que é, aí o que ele faz é arrumar uma perereca de 17, 18 anos, larga a mulher que tem 40, companheira de vida dele, larga, qual é a mulher que faz isso? Ah, também tem uma ou outra, uma ou outra é sacanagem, vamos falar sério, a mulher larga quando? A mulher larga quando rompeu a conexão, aí a mulher vai te largar, fora isso cara, agora homem, por que que faz? Porque é significado, o cara precisa dar significado a vida dele, aí o cara arruma uma situação dessa, vai embora, tu vai ficar atrás do cara, tentando uma coisa que não, pode se demedificar sozinha, de solidão, deixa ele arrumar o significado dele lá, deixa ele tranquilo, uma hora a polícia vai ser, a federal vai bater 6 horas da manhã na casa dele, para levar em cana, entendeu? Do mesmo jeito que uma hora ele, a perereca brava que ele arrumou ali, vai dar ruim, aí quem vai ficar fodido vai ser ele, vai ser você não, a sua própria companhia precisa de te bastar, ok? Se a sua companhia não te basta, vai se tratar de alguma coisa errada, dica extra, passou o furacão, porque as coisas passam, tudo na vida é impermanente, nada é eterna nem você, que dirá o casamento, que dirá o sofrimento, depois que passar, reflita sobre a sua responsabilidade no processo, porque tanto, por não errar de novo depois, número 1, número 2, para você se auto-perdoar, o auto-perdão é curativo, e, se necessário, queridão e queridona, essa é a dica mais importante, depois da primeira que eu dei agora, depois dessa, perdoe-se, perdoa o outro, não é pelo outro, ele não merece, é filho da puta, ou ela, tá tudo bem, nós não estamos falando dela, nem estamos falando dele, nós estamos falando de você, a pessoa que te sacaneia, quando é o caso, porque eu conheço casos de separação, como eu acabei de dizer, bem feitas, bem conduzidas, por pessoas sérias, por pessoas do bem, de bem, percebe? Eu estou trazendo casos extremados, que é o que em geral acontece, é o que mais acontece, pessoa que te sacaneou, pode até não ter feito de maldade, sabe, em geral não é isso que acontece, mas vamos supor que seja, aconteceu qualquer coisa, aí a pessoa teve uma conduta que não foi legal, teve uma conduta desrespeitosa, com a mãe dos filhos dele, com o pai dos filhos dele, perdoe a pessoa, ela não merece nem o teu pensamento, nem a tua energia, vai por mim, e eu acredito, cada um acredita no que quer, eu acredito que a pessoa recebe de volta, mas não é que vai acontecer uma mágica, não é que tem alguém lá no céu, com a arma apontada, pega aquele filho da puta ali, não é isso, aquilo que você faz, a emoção que você projeta, vem de dentro de você, vem de dentro de você, o outro vai receber a sombra, o reflexo, a fonte, a usina da emoção, está dentro de você, então primeiro a se fuder é você, eu digo o outro, o que fez, o que não tinha para fazer, então deixa o outro lá se fuder, com aquilo que ele, com a emoção, vou minar aquela emoção dele, aquela conduta dele indigna, sabe, porque ele vai ter que lidar com isso, uma hora ou outra, perdoe a outra pessoa, não por você, por ele, para você desconectar do seu coração, essa toxina, para você desconectar do coração, a toxina, porque você está alimentando a toxina aqui, daqui a pouco ele está morrendo, é você, esmo, morre aos poucos, daqui a pouco você, eu conheço casos, querida, querida, pela amor de Deus, eu não estou brincando não, eu faço umas brincadeiras, para o tema ficar mais suave, um tema desse porra, porque isso não é brincadeira, na vida das pessoas, tem pessoas, mulheres, eu conheço, que no ato da separação, desenvolveram diabetes, desenvolveram hipertensão, todos os problemas, você pode se imaginar, por causa da ser vagabundo, que não teve o cuidado, o zelo, de fazer uma transição decente, respeitosa, eu conheço pessoas, mulheres, eu não conheço um homem, por isso que eu estou, ah, também, você vai falar tanto de mulher, eu estou falando tanto de mulher, primeiro que a mulher é o meu público principal, 80%, 80% do meu público são mulheres, então eu devo a elas essa deferência, claro, então isso já era motivo, para você falar para a mulher, e segundo, que estatisticamente, o que eu estou dizendo aqui, acontece fundamentalmente com mulheres, muito mais, tem mulher maluca, tem, mas tem muito mais homem maluco do que mulher, porra, então, eu conheço mulheres que adoeceram, adoeceram desde câncer de mama, até cânibra no rabo, depois que separou, aí não soube lidar ali naquele momento, tudo bem, a pessoa não soube lidar, não tem inteligência emocional, coitada, nunca teve um processo de desenvolvimento, nunca passou por isso, por um processo, beleza, mas tem mulheres, que 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, mantém aquele ódio, aquela mágoa, aquela toxina, que você dá o nome que você quiser, dê o nome que você quiser, então aquela usina de lixo, tá ali, tá gerando aquela emoção tóxica, aquela toxina, aquela raiva, aquele ódio, e as suas derivações, compreende? E o outro tá sussurruta, tranquilo, casa de novo, às vezes outro já morreu, bicho, às vezes outro já morreu, às vezes outro já te sacaneou, já sacaneou outro, sacaneou, a vida resolveu levar, a vida entendeu que ele aqui, causava mais, causava mais por juízo, do que fazia bem, levou ele, o cara já tá comendo grama pela raiva, não sei quanto tempo você tá, não pode falar nem, você bufa, sai fumaça até pelos ouvidos, bicho, daqui a pouco você tá junto com ele, lá comendo grama pela raiva, então desliga essa conexão emocional, sabe? Desliga isso, desliga isso, se você não tem condição de nutrir pelo outro, um sentimento de, se você não tem condição de alimentar pelo outro, compaixão, sabe? Essas coisas altivas que vão fazer bem a você, e de novo, não é pelo outro, é por você, desconecta essa, sabe? Essa emoção nociva, já que você não pode ter uma conexão positiva, desconecta essa emoção nociva, Amandinha, ainda sinto esse preconceito, olha que merda, Amandinha, nossa Amandinha aqui, menina nova, bonita, recém separada, um ano, vai fazer um ano separar, Michabo 38, sou divorciado há 14 anos, e ainda existe, 14 anos essa mulher divorciada, Monique Fernandes, eu acredito que as pessoas começam relacionamentos pelos motivos errados, sim, não tenha dúvida, falta de consciência, quem não sabe o que quer no mundo, o que está fazendo, o que quer da vida, vai entrar em furado, em qualquer furado, assim como entra num trabalho que não quer, num emprego que não quer, vai entrar numa relação que não quer, fato, começou errado, vai terminar errado, tudo que começa errado, termina errado, Alessandra Vilares, resgatei, resgatamos, entre parênteses, quando estávamos completando, 19 anos casados, axé, tudo certo, tudo decidido, crianças matriculadas em novos colégios, e resolvemos fazer o resgate, axé, e está melhor que nunca, que Deus abençoe, e mantenha assim, querido, acontece, acontece com alguns casais, eles conseguem restaurar, precisam passar por uma crise mais séria, para poder restaurar, para as coisas acomodarem, isso acontece também, já vi acontecer, como já vi também, as pessoas tentarem e não conseguirem, por razões diversas, as mais diversas, eu já vi um caso, eu conheço um caso, inclusive, dessa tentativa, o casal tentar, sabe, e só que o sujeito continuava traindo a mulher, com a candanga, com a outra candanga, que morou, então quem é que não sabe o que é, o jeito separa, a mulher separa dele, porque ele não consegue estar casado com a mulher só, ele quer casar com o mundo, se puder, casar não, ele quer variar com o mundo inteiro, aí ele resolve, tazanar a irmã para voltar, para restaurar, mas ele continua com a piranhagem, então, o nível de inconsciência do ser humano, que impressionante, Deus me livre, Trisal, um já dá problema, imagina ter que lidar com duas, é mesmo, querido, é mesmo, eu tenho uma crença, que é a seguinte, Trisal, quando as pessoas estão de comum acordo, eu não tenho nada contra, cada um faz a vida o que quer, agora amante, na minha opinião, é ruim economicamente, e é ruim emocionalmente, viu, não faz bem nem para o bolso, nem para a alma, sabe, eu não entendo, negócio de amante, quer embora, vai embora, sabe, enfim, aqui meus maridos demonstrava com atitudes, que não queria, porém não teve, é o que eu falei, como é que a pessoa não sabe que a outra está, está esquisito, entendeu, você está dentro da relação, relação ao sistema, a coisa está indo para o brejo, e você não sabe, a coisa está desandando, e você não sabe, posso entender isso também, Geraldi Nogueira, e as agendas ocultas, agenda oculta é o seguinte, quando há uma intenção oculta, queridona, eu posso falar uma coisa para você, é o Tamer falando, não tem nenhuma base científica, para falar o que eu estou falando, sou eu, eu que estou dizendo, agenda oculta, é coisa de filha da puta, eu estou em um casamento, como é que eu tenho agenda oculta em um casamento, eu divido, eu vivo com a pessoa, a Raquel, a mãe do meu filho, tem 22 anos, vai para 23, que agenda oculta é essa, a única agenda oculta, que eu posso admitir em um casamento, é você fazer uma surpresa, para ela um dia de aniversário dela, um dia da mulher, um dia das mães, qualquer porra dela, aí é uma agenda oculta, aí eu junto com você, que é amiga dela, que a gente, eu vou fazer uma festa, para ela lá, aí beleza, eu pego o Rodrigão, vou fazer uma festa, isso é agenda oculta, que eu admito, agora fora isso, agenda oculta para fuder outro, aí eu estou lidando, com o filha da puta, é o quinto perfil psicológico, aqui da parada, casal não pode ter agenda oculta, ou você divide a vida, no sentido melhor da palavra dividir, ou você vai viver só, na sua vida, dividir a vida é dividir tudo, é dividir as tristezas, as alegrias, as intenções, os objetivos, sabe, as suas fraquezas, as suas, morou, é dividir tudo, dividir patrimônio, dividir as decisões, esse moço que gravou comigo, o podcast, o cara, está lá, falou, porra, eu chegava em casa, um homem com 50 porrada, anos de casado, eu chegava em casa, eu resolvia, eu não perguntava para ninguém, com filho já, com mulher, com filho, ele decidia, tirava da bunda a decisão, e tomava a decisão, como assim, você só divide a cama com outro, porra, casamento é mais do que dividir a cama, bicho, quer dividir a cama com alguém, vai para a zona, aí você divide a cama ali na zona, e volta para casa, casar é dividir a vida, não tem segredo, casal não tem segredo, e eu também estou dizendo isso, eu acho um absurdo, acho consciente, eu tenho consciência de que eu estou dizendo, eu considero um absurdo, um homem, e vice-versa, esconder do outro quanto ganha, isso é um absurdo, porra, qual o problema, a tua mulher, tem que saber quanto você ganha, qual é o problema, a minha você quer dar um tombo nele, tu está pensando em ir embora, e tu quer esconder o dinheiro, para ele não tomar, aí tem, claro que tem esse tipo de coisa, mas isso é correto, eu acho que não, então se eu estou com ela há 23 anos, tudo que nós construímos, dentro dos 23 anos, é de todo mundo, do mesmo jeito que a dos filhos, quando morrer, do mesmo jeito, querendo ou não, não tem como dizer, dar filho, porra, então, agenda oculta para minha filha, da putice, queridona, eu posso falar a você, isso que você vai entender, porque eu te conheço, pessoas autoconscientes, pessoas que sabem, o que estão fazendo no mundo, pessoas que sabem, o que querem da vida, pessoas que sabem, o que querem das suas relações, não tem agenda oculta, elas são verdadeiras, elas são transparentes, elas são, a mais absoluta manifestação, da sua verdade, isso é uma pessoa autoconsciente, isso é uma pessoa, com certo nível, de desenvolvimento pessoal, não precisa muito não, isto é uma pessoa, auto, autoconsciente, isto é uma pessoa, na busca da sua melhor versão, pessoas na busca da sua melhor versão, pessoas na busca do seu eu verdadeiro, da sua pessoa de base, da sua essência, são a manifestação, da sua mais absoluta verdade, elas não tem agenda oculta, alguém me perguntou ontem, aqui hoje, nos stories, eu respondi lá, porque as pessoas estão o tempo todo, vigiando a vida das outras, as redes sociais, porque elas não tem nada mais útil, para fazer na própria vida, elas não tem, a vida não tem graça, não tem propósito, porque quando você se encontra, na sua vida, e nos seus relacionamentos, no seu propósito, o que é se encontrar no seu propósito? É ter um propósito claro, em tudo que você faz na vida, em tudo que você se propõe na vida, isso é ter um propósito, isso é ter uma vida com propósito, então o indivíduo que se encontrou, na sua vida, ele não fica vigiando a vida dos outros, não tem muito pelo contrário, não tem tempo para isso, Paulinho Oliveira, a possibilidade de sintoma de falta de amor próprio, é, baixa autoestima, psicanaliticamente, tem uma outra explicação, mas que não vem ao caso, sim, é isso aí, Márcia Marcelo Parachete, foi minha aluna na Cândido Mendes, foi da turma metamorfose lá atrás, foda é saber que está tudo errado, eu não tenho coragem de ir embora, é, queridona, por isso que precisa de um processo de autoconhecimento sério, bota uma coisa que eu acabei de vocês, a pessoa que tem um processo de autoconhecimento profundo e sério, ela não tem dúvida, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que fazer, e não lhe falta recurso para fazer, estou lhe afirmando isso, Elisabeth Dornelas, e quando você não consegue confiar mais em ninguém, aí você é doente também emocionalmente, está traumatizada, está escaldada, gato escaldado tem medo de água fria, precisa fazer um trabalho de ressignificação das coisas, doente emocionalmente, psicologicamente compreende, todos em algum nível somos, e a ideia é deixar de ser como o Tamer, através do processo de autoconhecimento pessoal, nada Elisabeth tem sentido, eu não sei o que a gente dá, a vida é baseada nos significados que a gente dá as coisas, então a gente, o que a terapia faz, ressignifica as coisas, a manjinha Tamer, e quando a pessoa não sai do seu campo, finge demência e segue a vida, você corta ela, os filhos não podem fazer, vale a pena ficar num casamento por causa do filho, Elisabeth Dornelas, olha só, nenhum outro ser humano é mais importante do que você nesse sentido, ok? Número 1, por mais que você ame os filhos, eu não estou falando de amor, eu estou falando que quando você toma uma decisão de ficar com alguém que você não quer, por causa de filho, você está se matando aos poucos, você está ferindo-se nos seus valores, naquilo que é importante para você, naquilo que é necessário, porque as pessoas necessitam conexão emocional e amor, necessitam, então você imagina você viver com alguém com quem você não tem mais conexão, é uma coisa feita para dar errado, você vai adoecer, vai dar ruim, uma hora vai dar problema, não funciona assim, ninguém é feliz em uma relação que não quer por causa de filho, muito pelo contrário, está arriscado, além de infeliz, infernizar a vida do filho, sem perceber, daqui a pouco, porque a criança não é boba, a criança percebe que a coisa não está bem, o problema é que o adulto acha que é esperto e que a criança é boba, esse é o problema, a criança percebe, ela vai perceber que o clima está estranho, e quando o pai vem informar, a criança já sabe, ela já sabia, isso é frequente, o pai está todo um zelo para falar com a criança, todo um cuidado quando chega para falar, a criança já não sabia, porque a criança percebe o campo da energia do casal, claro, o adulto é que acha que não, acha que a criança é boba, a criança percebe, e aí a criança está vivendo naquela condição, qual é o exemplo de casamento que esse casal vai dar para esse filho, para essa filha, é simples, meu pai está fudindo agora com a minha mãe, e vice-versa, continuaram casados há tantos anos, é esse o exemplo de casamento que ele vai dar para os filhos, você quer dar um exemplo de dignidade para os filhos, você tem que ser uma pessoa digna, inclusive na maneira de eu conduzir o seu casamento, olha, o papai está sempre adorando a mamãe, a mãe está sempre adorando o papai, continua um amigo, etc, e seus filhos vão ver na sua atitude, dignidade, coerência, congruência, agora não adianta você manter uma coisa que para a criança é incongruente, você vai causar uma confusão mental na criança, e um modelo, uma referência de relacionamento que não é verdadeira, não é verdade, é esse o exemplo que o casal quer dar para o filho, por que a traição pode doer tanto? Porque em geral a pessoa se associa com a traição, ela acha que é com ela, ela acha, ela assume a culpa, ela acha que ela errou, que ela falhou, que ela não dá ao outro o que ele precisa, sabe, que ela falhou em alguma coisa, e não tem nada a ver com você a traição, bicho, a traição é o desvio de caráter do outro, não tem nada a ver com você, então, pessoas resolvidas, pessoas evoluídas, o que que fazem? Conversam, conversam de igual para igual, não sou eu que sou homem, que sou chefe do casal, porque quem tem chefe é índio, sociedade patriarcal, que a mulher é submissa, a mulher é sujeita, a mulher é a costela, eu sou o corpo inteiro, ela é só a costela, não tem essa, você quer que dê certo, é de igual para igual, sabe, e aí o outro traiu, pô, o problema é dele, não é nada em você, é nele, é nele, porque há pessoas cuja infidelidade, é uma ferida mortal, é uma emoção limitante, assim como algumas pessoas não conseguem falar em público, porque são tímidas, há pessoas que não conseguem ser fiéis, nem a si próprias, é mais forte do que elas, percebe, não tem nada com você, pode estar tudo bem em casa, se bobear, ele trai você com a tua irmã, com a tua mãe, está cantando a tua mãe, é, tem gente que é doente emocionalmente, então precisa passar por um processo sério, profundo, sob supervisão, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para vencer, para subjugar, para dominar, essa infidelidade, latente, Elizabeth Sampaio, terapia de casal é válida, é, claro que é válida, quando as pessoas querem, tem uma coisa gente, que eu quero dizer de público aqui, tem muita gente fodida, por absoluta ignorância, como assim, tá, tem gente que acha que, isso eu já escutei, eu não vou falar da minha vida para ninguém, não preciso de terapia, então tá bom, então fica fodido aí, terapia e outros quaisquer processos, de desenvolvimento pessoal sérios, conduzidos por gente séria, por gente que sabe o que está fazendo, por gente competente, e mais do que competente, não basta ser competente, tem que ser sério, tem que respeitar você, a pessoa que você é o dinheiro, que você está investindo naquilo, o tempo que você está investindo, naquela esperança, está investindo naquilo, uma pessoa séria, que conduza qualquer processo, de desenvolvimento humano, ela está ali para te ajudar, então desenvolvimento pessoal, é necessário a vida, a vida, se as pessoas estivessem, dentro de um processo, de desenvolvimento pessoal, não tinha tanta gente separada no mundo, mas é processo de desenvolvimento pessoal sério, viu querido, sério, não é, vai lá fazer um treinamento, e acha que resolveu a vida, não, é sério, desenvolvimento pessoal, é processo contínuo, é um presente contínuo, processo de desenvolvimento pessoal, é contínuo, por que também, porque a vida continua caralho, agora, as pessoas querem levar a vida, como leva a porra, qualquer coisa, a filosofia de butiquim, de Zé Capagodinho, deixa a vida me levar, não pode bicho, quer se encontrar no seu relacionamento, desenvolvimento pessoal, agora, eu sou um fudido, todo fudido por dentro, todo limitado, como é que eu vou me comunicar bem, com meu marido, com a minha mulher, se nem eu consigo me entender, me comunicar, como é que faz, eu queria saber como é que faz, se eu não sou uma pessoa resolvida, se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não me compreendo, se eu não sei o que está aqui, o que eu vou comunicar para os outros, é um bando de cegos, tentando seguir pelo caminho, é isso que acontece, encerrando, eu vou dar uma outra dica, essa dica é de Lilian Paz, abre aspas, o ego é a consciência da separação, fecha aspas, olha que profundidade isso, muito obrigado a você que me acompanha, você que me segue nas redes, o meu agradecimento especial, você que compartilha os meus conteúdos, e me marca, muito obrigado a você, porque assim você me ajuda a melhorar as pessoas, e melhorar o mundo, grande abraço, valeu, 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 até. Tchau,